Para pensar em coordenadas homogêneas, imagine que você tem aqui um retângulo. Vamos fixar esse canto aqui, suponha que seja 2 em 1, a coordenada daquela quina ali, aquele vértice do retângulo. Vou fazer uma outra suposição, isso aqui é uma coisa imaginária só. Suponha que aqui tivesse uma parede, onde eu estou projetando aquele retângulo ali, que ele está saindo de uma projeção aqui. Eu estou com um projetor e com isso eu estou criando esse retângulo que está sendo projetado. Então aqui é a visão lateral, aqui é a visão frontal, é o meu retângulo. Vamos imaginar então, que você ande um pouco para trás desse projetor. Então o que vai acontecer? Aqui, é que esse retângulo vai ficar maior, ou seja, ele vai se projetar mais ou menos assim. Então essa quina daqui, ela vai vir para cá. Então se aqui, aquele primeiro foi alcançado com a distância 1 de projeção, e agora foi uma distância 2, essa quina, ela vai andar proporcionalmente àquele deslocamento. Então com isso aqui seria 4 e 2. Essa é uma boa ilustração para entender a ideia de coordenada homogênea. O homo quer dizer idêntico ou igual, então é como se fosse coordenadas que significam a mesma coisa. Eu acho que é uma boa ilustração para a gente entender inicialmente. Claro que tem muita coisa por trás disso. E então, como é que nós representaríamos o 2 e 1 e 4 e 2, já que eu estou dizendo que aspas são a mesma coisa. Então cria-se esse conceito de que 2 e 1 com a distância 1 e 4 e 2 com a distância 2. Essa aqui é aquela coordenada W que nós colocamos, que é colocada normalmente com a ideia de coordenadas homogêneas. Então inicialmente eu tinha uma coordenada x e y a uma distância W, e aqui eu tinha uma coordenada x' e y' com a coordenada W. Como é que eu sei que eles representam a mesma, aspas, coordenada? Bom, basta, é como se eu fosse, eu vou trazer isso daqui para a coordenada cartesiana x e y. De que forma? Basta dividir por W as coordenadas x e y. Então nesse caso aqui, o 2 e 1, eu quero transformar isso aqui, está em coordenada homogênea. Eu quero trazer para a coordenada cartesiana, o que é que eu faço? Eu venho e divido as coordenadas x e y, então vai ficar 2 dividido por 1 e 1 dividido por 1. Vai dar 2 e 1. E esse ponto aqui, que também está em coordenada homogênea, como é que eu levo ele para a coordenada cartesiana? Ficará 4 dividido por 2 e 2 dividido por 2. Vai dar o ponto 2 e 1. Então, este e este aqui terem uma mesma representação nesse sistema de coordenadas cartesianas. Tá bom? Lembrando que eles estão aqui em coordenadas homogêneas. Então, essa é uma primeira visão que a gente pode ter. Eu vou colocar agora uma outra segunda visão. O outro problema que nos leva a coordenadas homogêneas é a translação. Então, quando você tem um ponto x e y e quer transladá-lo, por exemplo, 3 unidades em x e tirar uma unidade em y. Então, qual matriz eu poderia aplicar isso? Ou seja, eu tenho o ponto 2 e 3. Eu queria levar esse ponto para 5 e 2. Então, que matriz eu aplico aqui para gerar esse deslocamento? Esse problema é impossível, tá certo? Para ilustrar essa mesma ideia, considere o exemplo 1D aqui. Por exemplo, se eu tivesse aqui 2 e 3 e eu desejasse andar 2 unidades, né? Se eu tivesse um ponto aqui, eu vou chamar A e B aqui. E eu quisesse pegar esse segmento aqui e transladar ele 2 unidades. Ou seja, ele viria para cá, para A linha e B linha. 2 unidades aqui, ia passar para 4 e aqui ia ser 5. Então, como é que eu faço essa translação? A ideia é que eu queria saber, será que eu posso aplicar um número em 2 e um número em 3? De modo que o 2, ele venha para 4 e de que o 3, ele vá para 5. Obviamente, esse problema é impossível, porque o número aqui teria que ser 2. Mas quando eu aplicasse 2 aqui, não vai dar 5. Tá certo? Então, esse problema, ele é um problema impossível. Porém, se eu aumentar uma dimensão aqui, o problema, nós já podemos criar alguma coisa mais interessante. Então, considere, de novo, 0, o 2 e o 3 aqui. Aí, vamos acrescentar uma dimensão. Essa dimensão não existia, porque ele vivia apenas nesse eixo aqui. Tá bom? Então, eu vou acrescentar uma dimensão. E vou dizer que essa altura aqui agora é W igual a 1. O meu vetor, que antes era esse aqui, eu vou passar a representar com a ajuda desse novo. Essa nova base, né? Esse novo vetor aqui. Tá vendo? Ele tem uma componente agora aqui. Então, ao invés de representá-lo meramente como 2, eu posso representar com o 2 em 1. É esse ponto aqui. Tá bom? Da mesma forma, esse ponto aqui, que era o 3, ele passa a ser representado como... Vem para cá, ó. 3 em 1. Nesse universo, é possível encontrar agora... uma matriz... que vai levar o meu 2 em 1. Lembra, eu quero que ele venha aqui para o 4, né? Eu quero que ele venha aqui para o 4. Mas o 4 nesse nosso universo é 4 em 1. Do mesmo modo, eu posso arrumar a matriz que eu vou aplicar em 2 em 1. Perdão, em 3 em 1, né? E vai me levar em 5 em 1. Bom, que matriz é essa? Qual é essa matriz? Está vendo? Eu vou aplicar 2 unidades nesse cidadão aqui, 2 nesse... para poder chegar nesses pontos. É a translação que eu quero. Então, a matriz fica sendo 1, 2, 0, 1. 1, 2, 0, 1. Está certo? Porque nesse trecho aqui... Ele vai justamente somar 2 unidades... nessa coordenada. Está bom? Esse 2 aqui é justamente a parte da translação. A minha matriz sempre vai ter essa quebrada aqui. Está certo? Então, verifique você mesmo a conta. Você vai ver que dá exatamente isso. Aí, uma vez que eu estou nesse universo, eu posso trazê-lo, né? De volta... Como foi feito aqui, né? Ao invés de estar aqui em cima, eu trago ele aqui para baixo. Ah, esse aqui representa o meu quadro. Esse aqui representa o 5. Está bom? Vamos pensar novamente nesse problema que a gente tinha antes, em 2D. Que era o 2 e 3 ir para 5 e 2, né? O deslocamento de 3 unidades na coordenada X e 1 unidade na coordenada Y. Menos 1, né? Então, eu quero pegar o XY e transformar 3 unidades aqui. Menos 1 unidade. Então, a matriz, lembra? O meu ponto, como eu fiz antes. Eu levo ele para coordenadas homogêneas. Vou transformá-la aqui. E com isso, eu já sei que existe a matriz. A matriz tem o mesmo formato que essa daqui. Ela está dividindo em duas partes. Ela está dividindo em duas partes. Então, uma parte aqui vai ter a parte que vai aplicar tanto em X quanto em Y. Ou seja, 3 unidades em X menos 1 unidade em Y. Está bom? E o resto aqui, Lino, uma matriz identidade aqui que não vai afetar em nada as coordenadas X e Y. Essa aqui pega exatamente essa parte aqui de baixo. Está bom? Essa parte aqui. E para completar a matriz é tudo com 0, 0 e 1 aqui. Está bom? Então, essa é a matriz. que faz esse deslocamento. Está certo? Então, agora você pode aplicar essa matriz. Pode aplicar no 2 e 3. É o que eu queria. Então, eu pego essa matriz aqui. Vou aplicar no 2 e 3 em coordenadas homogêneas. Está certo? Deu 5 e 2 como a gente queria. Somente que está em coordenadas homogêneas. Aí você retorna isso aqui para coordenadas cartesianas. Está certo? Do mesmo modo, em caso 3D, eu tenho um ponto X, Y, Z. Gostaria de fazer X menos 5 Y mais 10 e Z menos 6. Qual é a matriz que faria isso? Primeiro, passo isso aqui para coordenadas homogêneas. vai estar aqui. E agora eu crio a matriz. Lembrando, a primeira parte aqui são essas translações. No caso, menos 5 10 menos 6 e agora eu só complemento a parte da identidade aqui e por final como eu havia dito, a estrutura da matriz fica exatamente essa. Bom. Então, essa parte aqui cabe a translação. Essa outra parte aqui a gente vai ver que é tanto a projeção, reflexão, rotação e escala. E aqui embaixo é o que eu sempre vou chamar de zero transposto e aqui o 1. Bom. A forma geral então fica aqui vai estar minha transformação linear aqui vai estar a translação de uma transformação linear aqui vai estar a translação aqui o zero transposto e aqui o... Tá bom? É com isso que a gente vai brincar durante todo o resto dos outros vídeos. Tá bom? Eu vou começar com escala e rotação no próximo. Tchau. Obrigado.